Música A época de São João não pode faltar comidas típicas e é justamente nesse mês de junho que mais se vende milho. Veja agora como está a oferta desse ingrediente que é o principal das receitas juninas. Um dos principais itens da culinária nordestina em tempos de festas juninas é o milho verde. E é justamente nesse período em que mais se vende esse alimento. Conversamos com o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte para saber como está sendo a demanda da procura do milho. O estado do Rio Grande do Norte é um bom consumidor de milho. Existe uma demanda de água em torno de 200 mil toneladas. Em anos de boas chuvas isso gira em torno de 50, 60 até em 100 toneladas. As chuvas que caíram no Rio Grande do Norte foram importantes para garantir a safra. Mas nem todas as regiões do estado tiveram chuvas. E nesses lugares a produção foi prejudicada. As regiões que foram mais prejudicadas, a região do Trairi, a região que ele chama do Ceridó Ocidental, que pega ali aquela parte de Curras Novos, Campo Redondo. Infelizmente ali os índices por viômetro foram muito baixos. Isso vai afetar fortemente a produção de lavoura e o milho está inserido nesse contexto. A região do Oeste, do Alto Oeste, quando nós chamamos ali da Tromba do Elefante, o Vale do Açú e um pouco do Ceridó vai ter safra de milho. A produção de milho este ano vai estar abaixo do que o governo do Rio Grande do Norte planejou. Mas devido às chuvas que ocorreram no comecinho de 2017, os números vão superar os últimos cinco anos. Em 2015, no Rio Grande do Norte, a produção de milho foi de 14,9 mil toneladas. Este ano, a estimativa é que seja produzido em torno de 30 mil toneladas. O secretário ainda afirma que os números da climatologia mostram que a falta de chuva vai afetar principalmente os quatro estados que mais sofreram com a seca, que são o Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte e o Ceará foram favorecidos em relação à produção, em relação à pastagem. Infelizmente, em outros estados, principalmente a Paraíba e uma parte do Pernambuco, as chuvas ocorreram ainda muito fracas. Recentemente, há cerca de uns 20 dias, as chuvas têm ocorrido em outros estados e menor intensidade na região do Alto Oeste, do Ceridó e do Vale do Açú, aqui em nosso estado. Mas o que os números da climatologia mostram é que essa má distribuição desse ano, em 2016, vai afetar principalmente os quatro estados que mais sofreram com a seca, que foram Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Na CEASA, central de abastecimento do Rio Grande do Norte, a movimentação já começou em busca do milho para as principais receitas da época. A maior parte do milho vendido aqui vem do interior do estado. A expectativa desse ano é que seja boa. A gente já tem algumas notícias que Touros e Açú vão ser os principais interiores municípios com boa safra. Para este produtor rural, a produção de milho verde em 2017 foi boa. No entanto, as vendas ainda não alavancaram. Eu já trouxe milho, já voltei com o milho para casa, já vindo 2 mil e isso fica, eu voltei para trás. A gente está esperando que no São João melhore, né? Porque agora ainda está fraco, no São João pode ser que melhore. Agora, no ano passado, nessa época, a gente já vendia bem. Vai fazer o que tanto com esses milhos? Eu vou só fazer cozido. Vai ser para a família toda? Se o milho é bom mesmo. Mas e o preço, será que está bom? O preço está um pouquinho salgado, mas a gente tem que considerar a situação do agricultor, né? As chuvas abaixo da média podem ter atrapalhado. Mas as comemorações de festas de São João, com certeza, vão ter o tradicional milho verde e seus derivados na mesa dos consumidores. Infelizmente, a safra não vai ser tão boa como a gente esperava, mas que será em dobro do que foi a do ano passado. Teremos milho verde, teremos canjica, teremos pamonha para comer agora no São João, se Deus quiser. O chote, o chachado e o baião de Luiz Gonzaga continuam influenciando essa nova geração de artistas do forró. E como o junho é o mês desse ritmo tipicamente nordestino, nós vamos receber agora o som da sanfona de Severo Ricardo. Não é isso mesmo, Thaisa? É isso mesmo, Arthur. E hoje vamos falar sobre o ritmo do coração do Nordeste, o forró. E hoje em dia se fala daquele forró mais estilizado, mais atual. Mas ainda hoje é feito sim aquele forró tradicional. O pé de serra, o baião, o chote. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Severo Ricardo, que é aluno do curso de música da Universidade do Estado e um futuro sanfoneiro da nossa geração. Muito obrigada, Severo, pela sua participação. E eu gostaria de saber de você o que você acha do forró mais atual. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. O forró atual, ele está no segmento mais mercadológico, né? Tem várias bandas aí e empresas que agenciam essas formas de manifestação cultural, mas para uma forma de mercado, né? De dinheiro. Então, o forró, com esses fins, ele tem mais a característica de ser comercial. E como que o forró tradicional pode sobreviver em tanta atualidade? O forró tradicional, que consiste naquele gênero que o Luiz Gonzaga nos deixou, né? Que é baião, chachá do chote. Ele, por não ter tanto esse apelo comercial, acaba ficando muitas vezes no ostracismo. Mas, a gente pode ter exemplos de bandas como os Gonzagas e Valdones, que utilizam desse forró as raízes, mas também mesclam com gêneros e instrumentos que são característicos das grandes bandas. Para você, qual a importância do nosso forró para a cultura brasileira, principalmente aqui no Nordeste? O forró é de suma importância, porque é o gênero morno da nossa cultura. É o que traduz todo o sentimento do nordestino, bem como remete às suas origens, né? Um povo sem origem é um povo sem identidade. Então, não dá para se falar de Nordeste sem mencionar o forró. E ainda, para você, na sua opinião, qual música representa o nosso forró? Vou tocar aqui uma música de Dominguinhos, né? É um chote que chama-se Quando Passa em Frente à Casa Dela. É bem assim. Quando Passa em Frente à Casa Dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando Passa em Frente à Casa Dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meigo olhar Tua pele cor de jambu Me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Tive, tive, tive que me apaixonar Olha aí, que massa, né não? E pra encerrar, a gente vai terminar com mais forró Agora da Autoria do Severo Bora lá? Bora lá, cantar Jurema Composição minha de Pedro Falcão Me fecho de bão e me leve ao mato que tem Jurema Que eu juro a Jurema Meu corpo lhe dá Quando o último açude no sertão sangrar Mas Jurema, meu zóio furou Bem mais triste meu canto ficou Feito um laço, um preto de Humberto e Gonzaga Triste lágrima de um cantador Sangra peito, fura, furor Me lastima sem credo, sem mel e cabaça Beijos de chuva no ar Eu vim aqui pra te dar Meu coração a sangrar Beijos de chuva no ar Eu vim aqui pra te dar Pra te dar O meu coração não se entrega e retém poemas Ferido e furado vendo seus espinhos gravar O meu peito negando me amar E Jurema não quer mais me ver E Jurema não quer mais me ver Eu vim aqui pra te dar Meu coração a sangrar Beijos de chuva no ar Eu vim aqui pra te dar Meu coração a sangrar A te dar O Tela Rural vai ficando por aqui O programa de hoje a gente gravou na tapiocaria Casa de Itaipa E na loja de artesanato Alma Brasileira Se lembre que na semana que vem tem mais Tela Rural em Clima de São João Então, enquanto isso, passa lá na nossa página do Facebook Curta, compartilhe e deixe o seu comentário Até semana que vem Tela Rural em Clima de São João